De volta, na Viola Plástica, de volta! E agora eu voltei para falar sobre afinação. Vou fazer aí uma série de três vídeos curtos, mas objetivos que vão te fazer entender melhor a afinação do seu instrumento. E a minha intenção é que você toque afinado, ou pelo menos tente tocar mais afinado. Quem sabe depois dessa sériezinha aí que eu estou montando, você consiga compreender melhor e tocar melhor esse instrumento maravilhoso que é a Viola. Tá bom? Fique aí, vamos lá? Primeiro vídeo aí de três. Vem comigo! Se você está aqui nesse vídeo, é porque você primeiro ou me segue no canal, ou me achou aí por aí, achou o título interessante, resolveu dar uma olhadinha, ou você faz o meu curso online, que você chegou em algum momento ali, que eu falei, agora você precisa assistir os vídeos do meu canal para tocar mais afinado. Então eu tenho três pessoas diferentes assistindo o meu vídeo, um grande desafio, vou tentar usar uma linguagem bem simples, eu não estou falando com universitários, isso aqui não é uma aula de um curso de bacharel, de música, ou mestrado, doutorado, se fosse, eu usaria uma linguagem um pouquinho mais técnica, mas de acordo com a persona das pessoas do meu curso, do meu canal, eu vou usar uma linguagem um pouquinho mais simples, para que você entenda tudinho em toque afinado, em toque afinado, toque afinado, toque afinado. Nesse primeiro vídeo eu vou dar um contexto, um panorama sobre o assunto, você vai ver que eu vou entrar no contexto histórico, enfim, 442, 440, enfim, para que você entenda o contexto, e aí já no segundo vídeo nós vamos começar a falar de coisas mais técnicas, e aí vamos começar a entrar na parte prática também da viola. Som. Som é tudo o que nós ouvimos. Tenho certeza que quando você começou a estudar música, você já ouviu isso em algum lugar. Som é tudo o que nós ouvimos. O som é um fenômeno notável, que faz parte da nossa vida cotidiana. Ele acontece em todo lugar. Ele é resultado da propagação. O que é propagação? É sair daqui e atingir outros lugares. Então a propagação de ondas sonoras produzidas, ou por uma fala de um humano, como eu estou falando aqui, ou de um animal, ou de um instrumento, ou de um cantor, enfim, qualquer coisa que produza um som, ele está propagando ondas sonoras, e essas ondas sonoras chegam a algum lugar. Isso se chama propagar. Então propagação de ondas sonoras que chegam a algum lugar. Esse é o lugar, nossos ouvidos. Quando essas ondas sonoras chegam aos nossos ouvidos, fazem com que a vibração que fez lá as ondas sonoras vibre os nossos tímpanos da mesma vibração. Quando isso acontece, essas vibrações do nosso tímpano faz com que jogue informação para o sistema auditivo, que joga informação para o cérebro, e isso aqui é o maestro de todo este corpo complexo que nós temos. A hora que ele recebe esse estímulo auditivo, ele já responde rapidamente. E a gente consegue identificar as quatro qualidades do som. Duração, timbre, altura e intensidade. Nós conseguimos identificar, através dessas ondas sonoras, se o som é curto, se ele é longo, se ele é forte, se ele é fraco, se está afinado, se não está. E o que é? Tenho certeza que os que já me acompanham, se ouvir minha voz por aí, com certeza vai... Opa! Reconheça esse timbre. Essa voz é do César, do canal Divulgando a Viola Clássica. Isso é timbre. Então, os seus ouvidos já estão treinados a reconhecer o timbre da minha voz. Então, o cérebro, ele começa a reconhecer, a definir as vibrações que chegam aqui. Então, você é capaz de reconhecer, por exemplo, o som maravilhoso desse instrumento. Se você ouvir por aí, você vai dizer, tá aí, um bom violista, um excelente violista. Esse som maravilhoso da viola. E também você pode reconhecer o ruído, o som que sai de um violino quando ele toca na água. Brincadeirinha, brincadeirinha. Piadinha interna, piadinha interna. Ignora isso aí. O que eu quero dizer, com essa piadinha interna aí, os violinistas que me perdoem, a gente ama vocês. Nós amamos vocês, do fundo do coração. Tamo junto. É que nós podemos reconhecer o som, seja ele agradável ou não, ou um simples ruído, um simples barulho. Ok? A nota musical é produzida da mesma forma. Quando nós tocamos uma nota, ou cantamos uma nota específica, essa nota é produzida por ondas sonoras, que chegam aos nossos ouvidos e nós reconhecemos ela como aquela nota específica que você tocou. Então, quando tocamos esta nota, por exemplo, o nosso ouvido está recebendo essa informação, está definindo a altura, a intensidade, a duração, e o tímido, né? Você consegue reconhecer esta nota. Então, ela está lá com um pouquinho mais grave, e o seu ouvido está dizendo, é grave, é curta, é forte, enfim, e é de uma viola. A frequência com que essas ondas acontecem é crucial para você definir o tom do som que você ouviu. Então, a frequência é a quantidade de ciclos completos que essa onda sonora realiza por segundo. E a medida dessa onda é o hertz. Então, se ela cumpriu só uma, é um hertz. E se ela cumpriu mil e poucos ciclos, hertz. Mil e poucos hertz. Quanto mais ciclos completos por segundo, quer dizer, quanto mais rápido o fogo, vocês estão vendo no quadro, mais aguda ela é. Então, essa nota vai ter vários ciclos completos por segundo, diferente de uma nota mais grave, que ela vai ter menos ciclos. Então, você vai ver a onda sonora um pouquinho mais lenta. Então, quanto mais rápido o ciclo, mais aguda a nota é. Quanto mais lento o ciclo completa, mais grave. Nós vamos falar ou nós vamos tocar. E agora chegamos na famosa nota da afinação, que você já deve saber, que é o Lá. Esse Lá, ele é chamado de A4. Nos Estados Unidos, aqui a gente também chama de Lá 4. E aí você pesquisa na internet, que é uma outra aula que você precisa assistir. Mas só para você entender que cada oitava de uma escala, ela tem uma numeração. Esse Lá que nós tocamos da afinação, ele é um Lá 4. Esse Lá 4 fica no segundo espaço do pentagrama, usando a clave de Sol. Então, esse aí é o Lá 4, da afinação. Esse Lá tem um ciclo, ele se completa, o ciclo se completa por 440 vezes por segundo. O que significa que esse Lá tem 440 Hz. Então, eu tenho certeza que agora sua mente já começou a entender essa questão de 440. 440 é a quantidade de ciclos que esta notinha faz por segundo. Ok? Porém, vale ressaltar que essa notinha lá nem sempre foi 440 Hz. Ao longo da história, várias afinações foram usadas. Dependia da época, da região, do ano, quem queria, quem estava à frente. Então, lá atrás, não tinha como dizer que o Lá era 440 Hz. Inclusive, lá atrás, o Lá da afinação era muito baixo, muito abaixo dessa numeração. Só que nós vivíamos... Nós não, né? Era uma época tão Lá para trás que não tinha como calcular a medida do Hz e tudo. Então, eles usavam o Lá, que era cômodo para os músicos da época. E não se falava em 440 Hz, como nós estamos ouvindo hoje. Foi só em 1955, numa convenção, numa conferência de medidas, que a ISO... O que é a ISO? É a Organização Internacional de Padronização. Você ouve ISO em todo lugar. Tem ISO, ISO, ISO não sei o quê, ISO, número tal. Esta ISO, em 1955... É isso aí. Em 1955, determinou que o Lá A4, ou Lá 4, fosse de 440 Hz. Então, só foi neste ano de 1955 que foi realmente definido. Olha, agora, a partir de agora, o Lá 4 vai ter como referência o 440 Hz. E a partir de então, pianos foram afinados em 440 Hz. os teclados começaram a aparecer, os teclados eletrônicos, enfim. E, inclusive, hoje, o nosso aparelhozinho, que a gente vai falar, o afinador, que a gente vai falar mais pra frente. Agora, embora ISO tenha determinado que seja 440 Hz, ainda existem orquestras hoje que utilizam uma outra frequência, como, por exemplo, 442, que é muito comum. Inclusive, o meu curso, que eu dou, e tudo que eu topo, eu utilizo 442, porque é a referência que as orquestras brasileiras usam na afinação. Então, o Lá, ao invés de bater 440 Hz, ele vai bater 442. A diferença é tão mínima que talvez no seu ouvido você nem ouça. Mas existe uma diferença que nós, músicos, conseguimos entender. Ou nós conseguimos, pelo menos, identificar. É muito, é mínima, mas a gente consegue identificar. Então, as orquestras brasileiras utilizam o 442 Hz para afinar as orquestras. Eu morei nos Estados Unidos, as orquestras de lá usam 441. Lá na Austrália, na Austrália, eu uso 443. Então, varia muito de lugar para outro. Mas, de novo, ninguém está cometendo um crime. A ISO simplesmente diz, como referência, vamos utilizar o 440 a partir de agora, 1955. Legal, mas as orquestras usam de acordo com as necessidades. Ou nos defendem que a afinação 442 ela é, por ser um pouquinho mais alta, ela se propaga melhor. Então, é muito bom, por exemplo, em salas de concertos que são grandes ou eventos ao ar livre, por exemplo, que ajuda a propagação. Quer dizer, essas orquestras sonoras vão mais rápidas quando a afinação é um pouquinho mais alta. Existe essa explicação técnica. Outras preferem ser fiéis ao passado, ao tempo que a música foi composta. Então, ela foi composta lá em 1600 e pouco e lá naquela época a afinação era tal. Vamos utilizar a mesma afinação da época. Aí também pode ser uma referência. E outros, enfim, dentre outros argumentos, ainda temos o maestro que, como figura autoritária, eu mando aqui, ele diz 442 e acabou. No Brasil, como eu já disse, é 442 e ponto final. Toda orquestra que você for tocar, se você já toca em orquestra profissional, você já sabe, 442 é a afinação do nosso Lá 4. Agora, só a título de curiosidade para a gente terminar esse vídeo aqui. Primeiro, eu vou tocar um Lá 442. Ouçam bem, vou dar uma nota longa, um pouquinho longa. Esse é o 442. E agora, eu vou dar um 440. Eu queria saber se vocês conseguiram reconhecer a diferença. Escrevam aqui embaixo. Eu consegui. Ah, eu nem reparei. Enfim, não tenho vergonha, não. É bem difícil de reconhecer. Mas eu queria saber se vocês conseguiram reconhecer. Essa é a primeira curiosidade. E a segunda curiosidade que eu queria dizer aqui é o seguinte. Se você dá um Lá 4, com 440 hertz. 440 vezes por segundo que esse ciclo completa. Você vai dar um Lá 3, que é uma oitava abaixo do Lá 4, que vai ser esse Lá da corda Sol. Certo? Esse Lá 3 está vibrando, está concluindo o seu ciclo por 220 vezes por segundo. Que é a metade dos 440. Certo? Então, o Lá 4 vibra 440 vezes por segundo e o Lá 3 vibra 220 vezes por segundo. Então, cai pela metade. Assim como o Lá 5, por exemplo. Que vibra a 880 vezes por segundo. 880 hertz. Então, Lá 4, 440 hertz. Lá 3, 220 hertz. Lá 5, 880 hertz. E assim com todas as notas. É o dobro e a metade. Quanto mais grave, é a metade dos hertz. Quanto mais agudo, vira o dobro do hertz da nota, da oitava. Da oitava. É bom entender isso. Eu quis dizer, eu quis falar sobre isso, porque isso será usado contra nós ou a favor de nós quando formos falar da nossa afinação nos próximos vídeos. hoje, para facilitar a vida do músico, nós temos aplicativos aqui, neste celular, que nos auxiliam a afinar o instrumento. Ajudam demais. Imaginem que lá, e nós precisamos, então, hoje não, sei lá, 15 anos atrás, eu posso dizer aí, não existia isso. Nós tínhamos que afinar de ouvido e nós vamos falar sobre isso. Mas hoje, esses aplicativos vêm para nos auxiliar. porém, este mesmo aplicativo pode estar sendo o vilão para que a sua afinação não esteja correta, para que você se incomode com a sua afinação. Mas eu uso afinador. Aguenta aí, nós vamos falar sobre isso nos próximos vídeos. Eu estou só aguçando a sua, o seu interesse aqui para que você assista o meu outro vídeo também. É claro. E aí, vem comigo, fique comigo, aguarda aí. Próximo vídeo vai sair logo, logo. E nós vamos entrar mais na parte prática e entender melhor. Você vai ver. Você sai depois desses três vídeos, dessa série de três vídeos, você vai sair desses vídeos e falar assim, eu vou tocar afinada. Espero. Tá bom? Fiquem comigo, curtam, compartilhem, comentem aqui, se inscrevam no canal, ajudem a gente. É um canal, talvez aí, não sei, tem vários canais de viola. Vários, vários, vários. Mas não são tão quantos nossos amigos, tanto quanto os nossos amigos violinistas. Então, todo canal de viola, a gente tem que se ajudar. ajude aí. Vamos lá. Fiquem comigo e aguardem o próximo vídeo divulgando a viola clássica aí de volta e tomarem com mais frequência. Bora.